A presidente do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Laurita Vaz, se reuniu com especialistas e representantes de entidades de direitos humanos para discutir a crise penitenciária. O encontro fez parte de um conjunto de ações da corte para diminuir a superlotação nos presídios. Os presídios de quase todo o país estão lotados. Segundo o relatório do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, a população carcerária brasileira chega a mais de 620 mil detentos, ocupando o quarto lugar em maior número de presos, atrás apenas de Estados Unidos, China e Rússia. A maioria dos detentos é jovem, negra e de baixa escolaridade. Entre os brasileiros, 40% são provisórios, ou seja, não tiveram condenação em primeiro grau. E mesmo assim, permanecem na prisão. Para debater medidas para desafogar os presídios, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, recebeu a visita de representantes de direitos humanos. Durante toda a trajetória na magistratura, a ministra lutou pela melhoria dos presídios. Eu fiquei esses anos todos e cheguei à presidência do conselho. Fui a primeira mulher a ser presidente do conselho penitenciário do Distrito Federal. Então foi o trabalho, e o trabalho mais importante que eu achei, foi de me melhorar como pessoa. Entre os visitantes estava o deputado federal Paulo Teixeira, o diretor de Direito da FGV, Oscar Vilhena, e o padre Augustinho, da Pastoral Carcerária. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, também participou do debate. Para o deputado federal, o crescimento da população penitenciária brasileira nos últimos anos, não significou redução nos índices de violência. E por isso, é preciso repensar a eficiência dos presídios. O Brasil está prendendo errado. Ele deixa de prender quem pratica crimes violentos, e está prendendo quem é primário, que agiu sem violência e que não devia estar na cadeia. Essas pessoas são primárias, que agiram sem violência, quando entram na cadeia, são cooptadas pelo crime organizado. O crime oferece advogado, condução e outros direitos que ele deveria ter e o Estado não dá. Maria das Graças é mãe de um jovem que ficou preso durante três anos, e foi solto depois de ser absolvido pelo crime de associação ao tráfico de drogas. Ela conta que o filho chegou a passar fome. Fisicamente, a gente nem tem como falar. É mais emocionalmente, porque até agora, ele já faz oito meses que ele está solto e continua muito traumatizado. Então, os danos não são físicos, são morais. O grupo entregou uma carta para a presidente do tribunal, detalhando a situação em que vivem os presos, e pedindo a união dos poderes para enfrentar os problemas do sistema carcerário. É preciso que se entenda definitivamente que investir na dignidade do preso representa investir-se na segurança pública também, porque o preso que sai da cadeia bestializado representa um perigo maior para a sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto